e aí o pessoal que o café na rua aqui ó a mesinha o pessoal põe até as cadeiras rodinha eu coloquei as rodinhas colocou um plástico para cobrir por causa da chuva é uma mesinha o rodinho é um gabinete é mas o mais bonitinho que é esse aqui a gaveta com sono a abertura zinho limpinho bonitinho pra caramba thank you